Era tudo que ela queria, essa mulher Ela invadiu uma festa Pra onde ela não foi convidada Um jantar, um almoço, uma refeição Onde ela descobriu que Jesus estaria E quando ela descobriu que Ele estaria lá, ela disse eu vou lá Assim como vocês Vocês falaram assim, eu imagino Eu tenho certeza que aquele congresso vai ser uma bênção Jesus vai derramar poder naquele lugar Eu vou lá Ela não saiu vazia Ela olhou Ao redor da sua casa e começou a procurar um presente pra Jesus Ela queria dar pra Ele algo de valor E o que ela tinha de mais precioso Era um perfume Dentro de um vaso de alabastro Que tava guardado Talvez estivesse ali pra um momento Talvez fosse uma economia Que ela estivesse mantendo ali Pra alguma emergência Talvez tenha sido um presente de alguém Muito especial Mas o fato é que era algo de valor E ela disse Se é precioso, Jesus merece E ela levou Entrou a porta dentro Num ambiente machista Só homens Sentados na mesa E o chefe da casa era Simão E Jesus estava sentado ali Nos pés dele E ele não olhou pra trás E ela continuou chorando Tudo que ela queria era adorar Ao Senhor Jesus Porque a Bíblia diz Vai ter sempre alguém Do seu lado Pra dizer que você está fazendo errado E daquela vez Eles criticaram o próprio Deus E eles disseram Se ele fosse profeta mesmo Ele saberia quem é essa pecadora Porque ela não tinha nem nome Ela era só pecadora Talvez ela fosse Aquela vadia Aquela vagabunda Que nenhuma mulher Quer convidar pra sua casa Porque ela dava em cima Do marido de todo mundo Talvez ela fosse a piriguete Que passa na rua Com um shortinho Cavadinho E quando você passa Você olha pra lá E puxa seu marido Seus filhos Sua família E não quer nem atravessar Do mesmo lado Talvez ela seja Alguém que você conheça Talvez ela seja Você no passado Talvez ela seja Até alguém que você é Mas eu quero dizer Que seja quem for Essa mulher Jesus Cristo Tem o poder De transformar a vida dela Jesus pode E ele conhecendo O pensamento Daquele homem Ele disse pra ele Simão Você não sabe de nada Deixa eu contar Uma ilustração Pra você aqui Tinha um homem Ele era um credor E ele tinha Duas pessoas Que o deviam Um devia Quinhentos dinheiros E o outro cinquenta Como nenhum dos dois Tinha como pagar Ele perdoa A dívida dos dois Me responde uma coisa Quem foi que amou mais O credor Simão disse Aquele que devia mais Jesus falou Pois é Eu entrei na sua casa Você não me deu Olho Pra me ungir Você não lavou Os meus pés Você não me recebeu Com hospitalidade Jesus estava dizendo Você não fez nada Que um bom anfitrião faz Nem parece que eu sou O seu convidado de honra Por que você me chamou aqui? Pra ficar bem na fita? Pra as pessoas verem que O profeta popular Tá dentro da sua casa? Pra verem que você é importante Por que você me convidou? Eu cheguei aqui E é como se nada Tivesse acontecido Parece que ninguém percebeu Mas essa mulher Ela entrou E ele começou A dar testemunha dela Porque até então Jesus estava Estático No mesmo lugar E ela estava ali chorando Lavando seus pés Com as lágrimas E com o perfume caro E Jesus não se movia Mas quando ele se move É pra dar testemunha dela Quando ele se manifesta É pra falar dela Pra todos aqueles Que olhavam pra ela Com discriminação E Jesus falou Ela não para De beijar os meus pés Ela não para De lavar os meus pés Com as suas lágrimas E ungir Com esse ungüento Quem muito é perdoado Ama mais E eu fico pensando Na atitude daquela mulher Naquele momento E se eu pudesse Dar um título A essa passagem Eu não daria A pecadora Que ungiu os pés De Jesus Eu diria A mulher que só Tinha olhos Pra Jesus A mulher Vencedora A adoradora Que só tinha olhos Pra Jesus Porque quando ela Entrou ali Ela não quis saber De ninguém Ela não quis saber Dos olhares De reprovação Ela não se importou Com o que os outros Iam pensar Ela simplesmente Queria adorar A Deus Ela queria Uma oportunidade E ela agarrou Essa oportunidade Com todas As suas forças Ela entrou ali Como uma pecadora Mas ela saiu dali Como uma adoradora Perdoada Liberta Jesus Como se não bastasse Falar dela Ele olha pra ela Olha nos olhos dela E diz Minha filha Você é livre Você está perdoada Vai em paz Não é bom ouvir isso Gente Você é livre Você está perdoada Vai em paz Diz pra alguém Que está do seu lado Você é livre Mulher Você está perdoada Vai em paz Você está pronta Pra brilhar no mundo Resplandeça a sua luz Diante do mundo Pra que vejam As tuas obras E glorifiquem O teu Pai Que está nos céus Jesus deu testemunho Dela Jesus falou com ela Porque Jesus Sempre se dirige Aos verdadeiros adoradores Eu tinha separado Alguma coisa pra dizer Mas eu resolvi mudar de ideia Depois que o pastor Josué Trouxe essa mensagem Então eu vou ler o tópico 7 Da mensagem dele E vou usar aqui Pra contar a história Da minha vida pra vocês Ele disse Enquanto você estiver tentando Me mudar O Espírito Santo Continuará na arquibancada Apenas assistindo Sua falta de sabedoria Toda mulher que tenta roubar O lugar do Espírito Santo Se frustra Porque o único que pode mudar Alguém é Deus E são palavras de um marido Muito aborrecido Como o meu estava Eu sou casada há 19 anos Aos 17 anos Eu comecei a namorar Com um rapaz Que eu vinha descobrir Que era viciado em drogas Só que ele era filho do pastor E eu pensava Não é possível Que o filho do pastor Esteja passando Por uma crise como essa Deve ser algum engano E fui esticando E fui levando E fui caminhando E fui me apaixonando Cada vez mais Até que um dia Não deu mais A verdade veio à tona Ele me confessou tudo Que ele era viciado há anos Em cocaína e maconha Só que a essa altura Nós já estávamos fazendo Planos para casar E eu falei Eu vou encarar isso Ele vai mudar Eu vou conseguir mudar O meu noivo O meu namorado O meu noivo Eu vou conseguir Eu sei que se ele Se ele me amar o suficiente Eu vou estar do lado dele E eu vou conseguir Que ele mude E queridas acreditem Eu tentei de todas as formas Mas não consegui E entre idas e vindas Nós namoramos E noivamos E nos casamos Em cinco anos Aproximadamente Perto do casamento Odilon teve uma libertação Momentânea Eu tive todas as confirmações Que você possa imaginar De Deus Para eu me casar com Odilon E o Senhor sempre dizia Ele vai fazer a obra Junto com você Ele vai viajar com você Ele vai ser um pastor Eu tenho uma promessa Na vida dele Eu me agarrei nessa promessa Eu não aconselho Ninguém aqui A namorar Nenhum viciado Ou dar continuidade A um namoro Com uma pessoa Com problemas Dessa natureza Mas eu especificamente Tive uma direção De Deus E eu já estava Envolvida com ele Nós nos casamos No dia 9 De dezembro De 1995 E eu lembro Muito bem Que naquele dia Eu fiquei com medo Que ele não fosse Porque ele tinha Tido uma recaída Semanas antes Do meu casamento E nós nos casamos Fomos Viver a nossa vida E na primeira semana De casamento Ele olhou pra mim E disse assim Você quer continuar Casada comigo Então eu quero te dizer Uma coisa Olha bem nos meus olhos Eu nunca Vou largar A cocaína Eu já tentei Durante todos esses anos Da minha vida Já faz 10 anos Que eu vivo assim Minha mãe já orou Por mim Tudo quanto é pastor Já orou por mim Eu já passei Por casa de recuperação E não adianta Que eu não vou conseguir Se você Quisesse a minha esposa Você vai ter que Se conformar com isso Durante todos os dias Queridas Do meu primeiro ano De casamento O meu marido Chegou em casa Três horas da manhã Quatro horas da manhã Tinha dia que eu Sofria tanto Que eu chorava tanto Tanto, tanto Que eu vomitava Eu passava mal Sozinha dentro de casa Mas alguma coisa Me fortalecia E era o Espírito Santo Pra que eu não fosse Correndo pra casa Dos meus pais Contar pra eles Porque Eu pensava assim Quando meu marido Foi liberto O meu pai e a minha mãe Não podem estar contaminados Eles precisam Aceitar o meu marido Liberto Não podem ter ressentimentos Então eu não vou Contar pra eles O que eu tô passando Embora eles soubessem Estivessem orando Pra mim em segredo Orando por mim em secreto Os pais do Odilon Os meus pais E todos os meus intercessores Eu não falava com ninguém Eu tinha uma amiga Com quem eu me abria Que era a irmã Sara Uma mulher mais velha Uma mulher experiente Que já havia sofrido muito Na sua vida No seu casamento E ela sabia exatamente O que eu estava passando E eu ligava pra ela Nas madrugadas E ela só largava o telefone Quando o Odilon Entrava a porta dentro Tinha vezes que eu dizia Espírito Santo Me revela onde ele tá Porque eu sinto Que ele vai morrer Aí eu saia de casa E ia procurar o Odilon Nos lugares que eu achava Que ele poderia estar Possivelmente Já busquei ele Em boca de fumo Já busquei ele Na casa de amigos Onde ele tava ali Passando a noite Cheirando Como um animal As vezes ele ficava No lugar do Espírito Santo Teve uma vez Que a gente brigou Tanto Mas tanto Queridas Que a vizinha Foi lá no meu sogro Escreveu uma carta E mandou pra ele A minha vizinha De parede com parede E falou assim A carta dizia assim No começo Pastor José Santos Eles vão se matar E detalhou As nossas brigas O Odilon Não me agredia fisicamente Mas verbalmente Nós nos agredimos direto Porque eu não tinha Um pingo de sabedoria Eu era muito nova Eu era uma mulher richosa Meu sogro Chamou a gente Pra conversar E quando a gente Chegou lá no gabinete Ele falou Odilon O meu sogro É também sogro Do pastor Silas Malafaia Ele é pai Da Elisete Malafaia Ele chegou e falou assim Você já me viu Gritando com a sua mãe Meu filho O Odilon falou Não papai Ele chegou pra mim E falou Estila Você tá acostumada A ver os seus pais gritarem Eu falei Toda hora Meu pai grita Minha mãe grita Lá em casa Todo mundo grita Porque todo mundo Nordestino A gente tá acostumada A gritar E o seu filho Acha que eu tô Gritando com ele Toda hora que eu falo Um pouquinho mais alto Se eu fizer uma cara feia Ele acha que eu tô Querendo mandar nele Mas as vezes Eu queria mesmo Sabe E eu queria que ele Fosse transformado Pelo poder do meu amor Eu jamais conseguiria E quando o Odilon Chegou pra mim E olhou nos meus olhos E disse Eu nunca vou mudar Desiste de mim Ali caiu a ficha Ali eu entendi Que definitivamente Eu não tinha mais Armas pra usar Naquela batalha Não minhas Não armas naturais Não armas que eu estivesse Usando até então Que eu precisaria Buscar essas armas Em Deus Ali o Espírito Santo Me mostrou tudo E eu entendi Que pra trazer o céu Pra dentro da minha casa Eu precisaria ser A adoradora Que Deus me chamou Pra ser Porque até então Eu era apenas Uma Cantorinha Que subia nos púlpitos Pra cantar bonitinho Mas não vivia De fato O que eu cantava Porque um verdadeiro Adorador Ele traz o céu Pra dentro da sua casa E não existem Cadeias que resistam A uma verdadeira adoração Não por muito tempo E eu lembro que Aquela altura Eu já estava Preparando O meu novo CD Que seria O Tira-me do Vale Na verdade Era o meu primeiro CD Eu tinha gravado Um disco Um vinil Lembram do vinil? Quem é da época Do vinil aqui? Pois é Eu também sou E o meu primeiro disco Era esse vinil Que a gravadora Não chegou a lançar Na época E aí uma outra gravadora Me fez uma proposta No meio desse furacão Todo que eu estava vivendo E eu fui gravar Um disco chamado Tira-me do Vale E na preparação Desse CD Eu estava vivendo O pior vale Da minha vida Eu estava vivendo O pior momento Da minha vida Lágrimas solitárias Lágrimas de dor De angústia De tristeza De desespero Achando que Deus Estava olhando Para todo mundo Menos para mim E que qualquer vale Ele estava presente Menos no meu E eu lembro E eu lembro que Eu olhei para o meu esposo E disse assim Eu não vou desistir De você E a partir daquele dia Eu mudei de atitude Eu decidi Que eu seria A melhor mulher do mundo Eu decidi Que eu ia aproveitar Cada dia da vida Do meu marido Eu decidi Que ele ia querer Voltar para casa Então eu disse Para ele assim A partir de agora Você não usa mais droga Na rua Você vai usar em casa Porque eu não quero Que você morra Eu quero que você Sobreviva Para viver as promessas De Deus na sua vida E ele ria Na minha cara Ao invés de pegar Os pacotes de maconha Que ele trazia Para dentro de casa E jogar no vaso Da descarga Eu comecei A ficar do lado dele Esperando Que ele usasse Ele tendo alucinações Vendo coisas Quando usava cocaína Quando usava maconha Ficava rindo à toa E depois ele queria Fazer amor comigo E eu fazia Já que a gente tem Tanta liberdade Para falar aqui Entre meninas E eu decidi Que eu ia santificar O meu marido Através da minha vida E eu comecei A fechar as brechas Dentro da minha casa E o Espírito Santo Foi me dizendo O que eu deveria fazer E eu não quero Fazer disso aqui Uma doutrina Nem uma regra Para a sua vida Mas eu quero dizer O que Deus falou Comigo E é muito pessoal E se você quiser usar Para a sua vida Você usa E se você não quiser Eu sei que o Espírito Santo Vai te revelar Um outro caminho Mas ele me disse Pare de ver novelas Eu assistia todas Só quando eu não tinha Nada para fazer Das três Das seis Das sete Das nove Porque eu sempre Arrumava nada Para fazer E ficava diante Daquela ilusão Me sentindo frustrada Porque a minha vida Não era aquele Conto de fadas Porque que a minha vida Não tinha aquele Final feliz E eu decidi Abolir isso Da minha vida Eu falei No lugar da novela Agora Eu vou adorar Deus Dentro dessa casa E cada vez Que eu pensava Em assistir uma novela Eu ia lá E colocava um louvor Comecei a substituir Todos os meus CDs Do mundo Por adoração Dentro da minha casa Eu não estou dizendo Que você não pode Apreciar uma boa música Ou colocar uma música Bonita para namorar Porque você não tem Que namorar Ao som da Êxula Cantando simplesmente Adorar Ninguém merece Esse clima Mas existem Batalhas Na nossa vida E momentos Nessa batalha Em que nós precisamos Nos revestir De todas as armaduras E nós não podemos Nem um minuto Vacilar Tosquenejar Distrair Sabe? E eu ficava distraída Com essas coisas Essas coisas Tiravam a minha atenção De Deus E colocavam a minha atenção No problema Na luta No caos Na adversidade Na dificuldade Cada vez que eu ouvia Uma música romântica Eu ficava mais triste Mais deprimida Lembrando mais ainda Da minha dor Então ao invés de ouvir Essas músicas Eu comecei a ouvir Adoração Bem alto Dentro da minha casa E eu não tinha empregada Eu saia limpando a casa E eu ungia a casa E limpava a casa E ungia a minha cama E o travesseiro Onde meu marido Deitava E eu declarava Aqui vai deitar Um homem de Deus E quando ele dormia Eu colocava a mão Na cabeça dele Também Lambida de óleo E fazia carinho nele E declarava Homem de Deus Pastor Liberto Deus vai cumprir As promessas Na sua vida E eu comecei A mudar de atitude E o meu olhar Mudou Porque eu tirei Os olhos Da minha dor E comecei A olhar só Para Jesus Como essa mulher Aqui ó Que entrou Naquele recinto E só tinha olhos Para ele Toda vez que você Entrar No lugar Da sua vergonha Da sua adversidade No lugar Onde estiverem Os seus inimigos Você tem que tirar Os seus olhos Deles E tem que mudar O seu olhar Para Cristo E quando você Fizer isso Minha querida A sua perspectiva Vai mudar também Você vai começar A ver O mundo De uma forma Diferente Os seus sonhos Vão florescer Outra vez Você vai ter Capacidade De acreditar Naquilo que Deus Prometeu a você Eu já estava Sem fé Nas promessas Eu já não tinha Mais fé Em nada Do que Deus Tinha dito Tudo aquilo Que ele tinha falado Sobre o meu casamento Estava afundando Pelo esgoto Até que eu percebi Que Deus não mente Nele não há mudança Nem sombra De variação Quando eu comecei A adorar a Deus Ele começou A se revelar A mim Como ele fez Com essa mulher Ele olhou Para ela E disse Você é Especial Olha aqui Eu estou dando Atenção Para você Está vendo Porque Deus Sempre dá Atenção Para uma adoradora Não adianta Quererem se meter Com a adoradora Não adianta Quererem se levantar Porque existe um Deus Que nos defende Ele nos defende Diante dos homens Ele nos defende Diante dos demônios Ele ama Falar bem de nós Naquele momento Eu creio Que os céus Se moveram Em meu favor E eu comecei A sentir novas forças E eu fui para o estúdio Botar a voz Na canção Tira-me do vale E lá no estúdio Já fazia Mais de um ano Que eu estava casada Nessa situação Lá no estúdio Eu me tranquei No banheiro Me ajoelhei E falei Senhor Eu não aguento mais Eu já estou No meu limite Já faz sete anos Desde que eu comecei A namorar o Dilon Que eu sofro Com essa situação Toda a minha juventude Tem sido marcada Por isso Eu não posso mudar O meu passado Mas Senhor O meu futuro Ainda está intacto Está nas Tuas mãos Deus E eu quero viver As Tuas promessas Eu vou cantar agora Tira-me do vale Mas eu preciso Que o Senhor me tire Desse vale Eu preciso viver Isso que eu estou cantando E eu Fui lá Para o estúdio Gravei Fui para casa E quando eu cheguei lá Mais uma vez O Odilon não estava Eu esperei Até três horas da manhã E quando ele chegou Ele correu Porta dentro Se ajoelhou No pé da minha cama E disse para mim Êxula Bota a mão na minha cabeça E faz uma oração Por mim E diz para Deus Que Ele pode Me levar Se Ele não me transformar Mas eu não quero Continuar desse jeito Eu não aguento mais Enquanto eu estava orando Lá no estúdio O Senhor estava movendo tudo Lá na favela No morro onde Ele estava Teve tiroteio Teve bala Para tudo que é lado Ele se viu No meio do caos Ele já tinha passado Por isso várias vezes Inclusive comigo do lado Mas dessa vez O Espírito Santo Falou com Ele De uma forma diferente Porque eu saí da frente E deixei Deus Ser Deus Na vida dele Enquanto eu tentei Tomar o lugar Na vida do meu marido O Espírito Santo Ficou na arquibancada Assistindo Na hora em que eu decidi Que eu ia sair Da frente de Deus Ia ser auxiliadora E dona e fiel Que o Senhor Tinha me criado para ser Deus fez a obra Eu saí dali Fiz a oração de entrega Foi uma das orações Mais difíceis Que eu já fiz Na minha vida Entreguei o meu marido Para Deus O amor da minha vida E eu sabia Que aquela oração Era real Que se ele Não fosse transformado O Senhor o levaria Porque Deus Já havia falado comigo Mas eu cria Que o Senhor Podia me surpreender Você crê Que Deus pode te surpreender? Você ainda crê nisso? Se você não crê Hoje ele vai renovar A tua esperança E eu tinha uma viagem Marcada para Macapá Com a pastora Antonieta Rosa E o Odilon falou Eu vou para o retiro espiritual Da igreja Ele passou A semana inteira Em crise de abstinência Por tudo ele gritava Por tudo ele esbravejava E eu falando Senhor me dá calma Espírito Santo Me dá tua graça Ele não pode perder Essa oportunidade De ir para esse retiro Ele já estava Um ano sem ir para a igreja Comigo Vocês podem imaginar Eu ia cantar Sozinha Eu ia participar Do coral Sozinha Eu me envolvi Com todos os departamentos Da igreja Mas eu ia sozinha E eu falava Meu Deus Quando é que meu marido Vai me acompanhar de novo Como é que eu posso Ser uma cantora Uma adoradora Tendo um marido Que eu vou deixar em casa E quando eu voltar Ele não vai estar Porque ele está no morro Ou porque ele está Com a casa cheia de amigos Usando drogas Isso é um caos Isso é um inferno Era esse o retrato Da minha vida Mas quando o Espírito Santo Tomou o lugar dele Naquela casa A minha história mudou Eu fui para o retiro Em Macapá O Odilon Eu fui para um congresso Em Macapá O meu marido Foi para um retiro E nós passamos Quatro dias incomunicáveis Eu não tinha celular O hotel onde eu estava Com a pastora Não tinha telefone O lugar onde o meu marido Estava Também não tinha telefone E nós ficamos Quatro dias Assim No último dia Era um congresso De jovens Era carnaval Veio aquela dúvida No meu coração E eu pensei Meu Deus Será que o meu marido Fugiu do retiro Como ele já fez Tantas vezes Será que ele fugiu E quando eu chegar lá Eu vou saber Que tudo voltou a ser Como era antes Deus 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 tem misericórdia de mim Enquanto eu fazia essa oração Os jovens estavam Ajoelhados Lá na frente Orando E clamando Pelo batismo Com o Espírito Santo E a pastora Antonieta Vem cá orar comigo Vem cá aclamar E eu fui Expulsei aquele pensamento Da minha cabeça Em nome de Jesus Fui lá pra frente Comecei a orar Pelos jovens E de repente Veio uma irmãzinha Rodopiando pelo meio da igreja E dançando ninja E eu falei assim Pra que isso Meu Deus A irmã quer dar o recado Pra que ela precisa disso tudo Pedi licença E fui no banheiro E eu sou pentecostal Tá irmãos Nascida e criada Na Assembleia de Deus Mas eu não sei O que aconteceu comigo ali Que eu dei lugar Porque crente também Às vezes dá lugar Infelizmente Eu não sei na sua casa Mas lá na minha sim E quando eu me tranquei No banheiro A irmã foi atrás de mim Falando em mistério Rodopiando E eu tô ouvindo A irmã do lado de fora Falando em mistério E eu tô dentro do banheiro Pensando Meu Deus E agora? Quando eu abro a porta A mão dela já vem direto em mim Minha filha Por que você tá preocupada Com aquele que você deixou lá? Quando você chegar lá Você vai ver O que eu fiz O que eu fiz Na vida dele Você vai ter uma surpresa Eu vou cumprir Tudo que eu prometi Todas as promessas E ele vai ser usado Por mim Com você Nessa terra Aí eu saí dali Aprendi uma lição Mais uma vez Que eu não posso limitar O Espírito Santo Que ele age Abri a porta Deus fez a obra Algum tempo depois Louvado seja o nome do Senhor Ele é uma benção Deus nos deu Eu vou cumprir 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 Talvez seja o nome do Senhor Talvez seja uma muralha imensa Talvez seja um problema de saúde Um problema financeiro Seja qual for o seu gigante Existe uma arma Existe uma arma que Deus colocou Nas suas mãos Nessa noite E que ele quer que você use A sua vida no altar dele Se você Nessa noite Decidir simplesmente Adorar a Deus Em todo o tempo A sua vida vai mudar também Eu tenho Dezenove anos de casada E já faz Aproximadamente Dezessete anos Que meu marido Não usa droga Nós temos Dois filhos O Mateus De quinze anos De dezesseis anos E o Lucas De quinze Nós somos Uma família perfeita Claro que não De vez em quando O pau quebra Lógico De vez em quando Eu me envergonho Das minhas atitudes Claro Mas hoje Eu posso dizer Que eu tenho um lar Funcional Um lar saudável Onde cada pessoa Ocupa o seu devido lugar Onde Jesus Cristo É o cabeça O meu marido É o sacerdote Do meu lar Eu sou auxiliadora Eu sou auxiliadora dele Os nossos filhos São a nossa herança E todas as vezes Que o diabo Tenta me dizer o contrário Eu começo a adorar a Deus E repreender Todo o pensamento contrário Dentro da minha casa Em voz alta Porque eu aprendi Porque eu aprendi Que quando a gente Fala com Deus A gente pode falar Menos com o cônjuge Sobre os problemas Que estão acontecendo Eu aprendi Que antes de levar Os problemas A Odilon Eu posso primeiro Levar ao altar Do Senhor Antes de acusar O Odilon De tudo que eu sei Que ele está fazendo Errado Porque a mulher Vê mesmo A mulher sabe mesmo Ela percebe Primeiro Ela tem esse poder De percepção Antes De jogar na cara dele Que ele está errado Eu posso dizer Para Deus Senhor Eu estou percebendo Que ele está errado Mas eu não vou dizer Isso para ele Quem vai dizer É o teu Espírito Santo E todas as vezes Que eu tento fazer Diferente Dá errado Nessa noite Eu te desafio Querida A fazer um jejum De murmuração Dentro da sua casa Quando você sair daqui Faz um jejum De uma semana De murmuração Que tal Que tal você fazer Um propósito Com o Senhor De mudar A sua maneira De falar Com as pessoas De mudar Seu comportamento Dentro de casa Diante das adversidades Fique de pé No seu lugar Enquanto você Começa a olhar Para dentro De si mesma E perceber O que é que Precisa ser Transformado O que é que Precisa ser Mudado Eu quero Profetizar Nessa noite Que a sua casa Vai ser um lugar De vida Que a sua casa Vai ser um lugar De paz Que você Que você está Que você está Autorizada A prosperar Na presença Desse Deus Todo-Poderoso Olha Eu tive que reconhecer Que o erro era meu Eu tive que olhar Para mim E depois voltar Os meus olhos Para Jesus E quando eu fiz Isso Ele me deu Toda a atenção Que eu precisava Será que hoje Você também não precisa Tomar uma atitude assim? Eu tive que reconhecer Eu tive que reconhecer Eu tive que reconhecer Eu tive que reconhecer